Professor, chegará um dia onde todos os seres encarnados de todo o universo voltarão para a luz com esse processo de despertado infinito? Cara, é uma pergunta bastante complexa essa, uma pergunta que envolve bilhões de anos. O nosso cientista, só os nossos cientistas calculam que o nosso universo deve ter uma vida aí para frente de 20, 30 bilhões de anos. Vai demorar muito tempo para o nosso universo morrer ou deixar de existir da forma como ele se encontra. Mas eu acredito que os projetos planetários, a vida na matéria, ela tem um tempo real de existência sim. E depois de um tempo, não vai ser necessário mais nenhum espírito habitar a matéria, os planos densos desse universo. E tudo acontecerá de forma lúcida e consciente para todos nós. É difícil responder essa pergunta, não é fácil não. Abertura Abertura Abertura